Bom pessoal, em plena 11 horas da manhã, eu acho que é 11 horas já, mas eu finalmente eu tenho me refletido sobre a pessoa orgulhosa, a pessoa cujo coração não é voltado para Deus, e digo mais que o Senhor Jesus, Ele é o que liberta, cura, sara, restaura, se você pensou em desistir hoje, olha que sol maravilhoso, olha que dia maravilhoso, agradecemos a Deus por tudo, por tudo que Ele tem nos dado, proporcionado, temos que cada dia cultivar essa felicidade, esse amor, essa paz, com você, você tem feito um barulhinho de Jesus, você tem feito mais do que eu, você tem feito mais do que as outras pessoas, nesse dedicado em falar o nome de Jesus, é isso aí, fala do nome dEle, fala, abre a tua boca, porque a palavra tem que morrer, e outra coisa, se você acha muito difícil a sua vida, peça a Deus quando tá, porque tá errado, ah, tchau pra vocês, adeus.